Fala galera, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje Eu vou trazer um react Uau! Essa semana sim, só vai ter vídeo de react aqui no canal Desculpa Mas eu tô tentando fazer outro vídeo diferente Mas, sério O canal vai passar por mudanças Então, vai demorar o cadinho A dar tudo certo aqui Então, por favor, peça o paciente de vocês, ok? Mas hoje eu vou fazer O react do vídeo de Samuel Do comeback de Samuel Maravilhoso, né? Um bebezinho E, vamos ver Em relação a Samuel, eu sou muito crítica Eu gosto muito dele, acompanho ele Desde o Produce, eu sei de todo o negócio dele Do 17 e tal Mas Eu sou muito crítica em relação a ele Porque a música 6thin Que foi o debut dele Eu amei a música, só que eu fiquei um pouquinho Desapontada com a coreografia Não gostei muito da coreografia E o MV também eu gostei A segunda música que ele lançou ano passado Foi Candy Eu não gostei muito da coreografia Nem da música Eu fiquei um pouquinho desapontada também Desculpa Eu sei que muita gente pode falar mal de mim Mas é a realidade Eu tô sendo sincera Então Com o MV de hoje Vamos ver Como que eu irei reagir A essa nova música dele Eu vi mais ou menos a prévia do álbum Gostei Então vamos ver A música que é do comeback Pera aí A música que é do comeback é a One E ele fez junto com o Jung e Lian do B2B Então vamos reagir Ah, antes de começar o vídeo Não sei se deixar o like Se inscrever no canal Comentar E de seguir no vídeo Que se inscreve no canal Vamos lá E de seguir no vídeo Cara, cada come back que passa, parece que ele vai crescendo, ficando mais maduro fisicamente. Eu não conheço ele pessoalmente mesmo. Nossa, ele tá lindo! Gente, você achou que eu tava esquecendo? Ai, que medo! Ah, eu gostei, a música é muito legal. Esses bichinhos estão mudando de medo, uma mensagem de medo, assim, só aquela R. Gente, como que assim? A gente parece que tá muito adulto. O que vai acontecer com você? Tomorrowland bateu nessa música, meu Deus. O carinho vai acontecer, não? Queira aí. Isso, ele tá lindo! Eu amo ele vestir o gótico. Então, eu vou. A coisa juntos. Vamos lá. Uh, gótico. Ele tá muito gótico. Acho que ele gostou, gostou muito. Tá a beautiful girl. Eita, nós. What is this? Eita, nós. Esse é o filme da escola, tá, gente? Que tem uma escola aqui perto. Gostei, eu gostei muito da música. Gostei bastante desse filme. Gostei, velho. Gostei muito. Sério, amei. A coreografia tá boa. Eu não sei se eu vou conseguir fazer desse cover e falar sim, eu tenho canal de dance cover, então vai lá conferir. Não sei se eu faria desse cover, porque eu tenho certeza que eu ficaria muito bizarra tentando dançar essa música. Talvez não faz o meu estilo de tentar dançar. Mas depois tem que ver com calma, e tá, nos stages, e etc. Eu gostei muito da música, muito, que é muito agitado, bem legal. Adorei o MV, o MV tá lindo, ele tá lindo no MV. Sério, eu gostei. Amei. Amei de fachão. Lindo, maravilhoso. Então foi esse o react de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.